Eu já estou com a minha hidroponia funcionando há mais ou menos uns 10 dias Já tinha plantado, como eu mostrei para vocês no outro vídeo Algumas cebolinhas e uns pezinhos de morango Que eu tinha aqui, vão ter mais algumas coisas Vocês podem ver que as cebolinhas já estão bem grandes Já começaram a desenvolver Elas estavam bem pequenininhas, que eu peguei de uma torceira que tinha se formado lá Já estão com folhas aí novas Já estão se desenvolvendo bastante As mudinhas de morango eu coloquei mais mudas também Aquelas que eu coloquei inicialmente estão aqui Já estão começando a soltar folhas novas também Estão saindo até para fora as folhas já do copinho Eu coloquei algumas pedrinhas ali no fundo Para não ficar assim muito leve o copo Ontem teve uma ventania aqui E os copinhos alguns até voaram Então para evitar isso aí Eu coloquei pedrinhas no fundo Algumas pedrinhas só para dar um peso no copo O pessoal às vezes faz isso mesmo É uma técnica aí para dar um pouquinho mais de peso nos copos Então vocês podem ver que eu tenho aqui já praticamente 18 mudas de morango Tem algumas que estão bem feias aqui Porque eu plantei umas que estavam quase morrendo Só para ver se elas vão pegar mesmo Se não, se elas não pegarem eu ainda tenho vários morangueiros aqui E alguns deles eu vou colocar na hidroponia Alguns estão até produzindo Tem... Deixa eu ver se eu encontro aqui um para mostrar para vocês Aqui é moranguinhos novos São produzidos Alguns estão recuperando, se recuperando Esses daqui tinham quase secado Como eu mostrei na outra vez E agora estão se recuperando Também O meu tomate Não sei se vai dar para visualizar O tomate já nasceu Eu comecei plantando lá na sementeira Deixando lá Mas eu vi que parece que Assim que as sementes nascem A gente já pode colocar aqui Pelo que eu vi não tem prejudicado o sistema não Eu plantei aqui as alfaces Algumas já nasceram Já estão com folhinhas novas Estão no segundo Segunda par de folhas Né Então Agora é só esperar que eu crie que Vai para frente Né Plantei alfaces Plantei as cebolinhas Plantei os morangos Plantei também um alho poró Se eu não me engano Deixa eu ver Esse aqui é o alho poró Ele está começando a brotar ainda Mas aí Eu acho que daqui a umas duas, três semanas Ele vai estar grandinho E eu mostro para vocês Então é isso aí Por agora Minha hidroponia está funcionando legal É Eu reparei que a bomba Está fazendo um pouquinho mais de barulho Porque eu Eu limitei ela aqui com esses registros Comecei a fazer um sistema aqui Para Resfriar um pouquinho a água Também Mantém ela em uma temperatura mais constante Porque quando faz muito sol aqui A bombona esquenta bastante A gente põe a mão aqui A gente sente que está bem quente Agora não Porque Hoje foi um dia bem nublado aqui Mas Quando faz sol Isso aqui chega A ponto Perde ferver Então Comecei a fazer esse sistema Para Isolar um pouquinho aí A temperatura De certa forma Outra coisa que eu queria falar Eu já Já Como se passaram aí Dez Quase duas semanas Eu Eu já completei os tanques Uma vez Com água mesmo Porque Eu medi o PPM Deles Tinha chegado Perto de 900 É Alguns sites aí Mostram as tabelas De PPM Entre 600 e 800 Para planta adulta Então Eu Quando eu dissolvi aqui Segundo o kit Que eu comprei Tinha dado 650 PPM Mais ou menos Aí Como já estava em 900 Devido a evaporação Da água Eu completei Com um tanto de água Mais ou menos Até Em cima ali Voltou Na média De 600 650 PPM PH Está ficando Em 6.0 Né Que Segundo o que eu li Também Tem que ficar Entre 5.5 E 6.5 Então 6.0 Acho que é o ideal Está no meio Da Da escala Aí Né E é isso aí Gente Depois eu volto Para mostrar Mais Novidades Tchau